Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita de um bolinho delicioso para você, um bolo de milho especial com menos carboidrato, sem açúcar, riquíssimo em fibras. Ele fica com uma consistência maravilhosa, você vai amar, ele também é sem leite, então ele é ótimo para quem é alérgico. Fica aí até o final, que você não vai querer perder, ele fica uma delícia. Se você adora a receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações porque aqui eu tenho vídeo e receita nova todos os dias, você não vai querer perder. Dá um pulo lá no Instagram também, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e eu mesmo no nome do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar nossa receita, lembrando que os ingredientes, quantidades, formação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixo do vídeo, está bom? Então, bolo de milho, gente, tem que ter milho, não é? Então, olha, vou colocar o milho aqui no meu liquidificadorzinho pequenininho. E se você adora essas receitas de bolos tradicionais, bolo de milho, bolo de fubá, mas com uma pegada mais saudável, dá a curtida no vídeo, que eu venho e faço vídeos mais receitas diferentes para você. Deixa eu colocar o milho aqui e eu já volto, espera aí. Vou acrescentar aqui agora, então, o leite de coco, que vai ser minha opção para bater isso aqui. Eu vou querer fazer, tipo, um suco do milho, e o milho com coco combina super bem, não é? Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como você fazer o leite de coco caseiro, 100% natural, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição também. Vou botar os ovos aqui, para já bater bem também. Lembra que eu tenho um vídeo falando o que acontece se você comer ovo todos os dias, se o ovo aumentou ou não o colesterol, essas dúvidas, não é? Vou deixar aqui embaixo também. E, por último, vou botar o adoçante culinário, você pode usar o da sua preferência. Se você não tiver querendo diminuir a quantidade de carboidratos e calorias, você pode até acrescentar açúcar mascavo, mel ou demerara, mas, como eu falei, lembra que eles vão acrescentar calorias e carboidratos, e se você for mudar aqui a composição, acrescentando um deles, vai aumentar a quantidade de calorias. Agora, a gente vai bater isso tudo aqui, até formar aquele suco de milho que eu te falei. Então, vamos bater, bater bem, e eu já volto para botar os últimos ingredientes. Olha, já bati bem aqui, então. Vou colocar isso aqui, então, agora, em um potinho, para misturar o restante dos ingredientes. Me fala aí se você gosta mesmo de milho com coco, se tem alguma combinação que você acha mais interessante, se você colocaria uma erva doce, uma coisinha diferente aqui. Qual seria o seu tchan nesse bolo de milho? Vou adorar ver o seu comentário. Vou misturar aqui agora, então, o coco ralado, que vai dar o ponto desse nosso bolo. Como eu te falei, eu não vou usar farinha aqui, então, vou só colocar o coco ralado mesmo. Esse coco ralado sem açúcar, está, lembra sempre disso, se você for comprar um coco industrializado seco assim? Esse aqui que eu comprei é coco seco. Você olha só no rótulo se não tem açúcar e pode usar o coco fresco também, se você tiver aí. É um luxo, não é? Maravilha. Melhor ainda. Vou acrescentar aqui um pouco de psyllium, esse aqui, essa aqui é a fibra do psyllium, que vai dar mais fibras ainda para esse nosso bolo, aumentar a saciedade, vai dar uma textura legal na massa e vai ajudar, enfim, não é, todos os benefícios da fibra. Eu tenho um vídeo aqui falando mais de benefícios do psyllium, que é uma fibra fantástica e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você quiser, você pode acrescentar chia ou linhaça também, em substituição, se você não achar o psyllium aí na sua cidade, mas hoje em dia já é bem fácil de encontrar. E vou botar aqui o fermento de bolo, para a gente misturar bem. Então, vou terminar de misturar e já volto aqui com a forma para a gente falar do forno e tudo mais. Espera aí. Então, peguei uma assadeira que pode ir no forno, eu vou assar esse mesmo nesse refratório de vidro, que fica bonitinho também, e ontem com bastante aéreo de coco, tá? Só para você ver aqui, que depois vai ficar mais fácil da gente soltar. Então, olha, nossa massa está aqui, e olha como fica a consistência dela, gente, faz aí que vai ser um super sucesso na sua casa, a família vai amar. Vamos levar isso em um forno a 180 graus, deixa eu dar aquela raspadinha aqui agora. Forno a 180 graus, na volta eu te falo quanto tempo levou, essa massa é delícia, vou cortar um pedacinho, estou doida para provar. Já experimentei aqui, gente, não resisti, está um cheiro maravilhoso. Já volte, espera aí. Gente, essa delícia que levou 40 minutos para a assar, eu esperei esfriar, porque também facilita para a gente soltar. Vou cortar os pedacinhos e já volto, espera aí. Ai, que lindinho que ficou, parece aqueles bolos de festa junina, não é? Vou te mostrar por dentro a consistência, e lembre que eu tenho uma playlist, olha, de receitas com milho também, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas vem aqui para você ver por dentro a textura dele. Olha a consistência desse bolinho, gente, faz aí na sua casa, que todo mundo vai adorar. Olha que cremoso, que fofinho, olha isso, gente, olha só, faz aí que vai ser um super sucesso. Dá uma olhada na minha playlist de bolos também, que eu tenho muitas receitas deliciosas. E me fala qual é o seu sabor de bolo preferido, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, aqueles que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Gente, textura maravilhosa, super docinho, em gostinho de milho, você vai amar, faz aí. Até a próxima, tchau, tchau. Hum...